Fer, para vender em estabelecimento, precisa do aval da vigilância sanitária? Com certeza. Alguns, né, gente? A gente sabe que tem uns que sim, outros que não, né? Mas a dica, abre uma MEI, né, para você aí. É uma segurança bacana, você que vai começar o seu negócio, né, para você. Até com a GMSS, para legalizar o seu negócio. Você que tem MEI, você pode participar de eventos, esses eventos que eles fazem, feiros de empreendedor. Feira livre, às vezes precisa do MEI também. Você pode participar de festa, não está tendo festa, né? Essas itinerantes, mas você pode estar em qualquer lugar. Então, assim, vale muito a pena, tá, gente? Eu aconselho.